Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas plantinhas que estão em dormência e antes de começar o vídeo quero pedir para vocês estarem deixando like, se inscrevendo no meu canal ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo Bom, a primeira que eu notei que entrou em dormência foi essa aqui, a Graptopetalum mcdowell eu fiz esse vasinho de cimento, como vocês podem ver, ele é bem rústico, né? e coloquei só essas Graptopetalum aqui, ó e olha como as rosetinhas estão todas fechadinhas, gente mas eu estou achando um charme por conta dessa coloração vermelha nas pontas e olha que graça a outra que entrou em dormência foi essa daqui, a Orostachis Furusei acho que essa é que se pronuncia olha, as rosetas fecharam e secaram as partes externas, né? que estavam todas abertas, né? o que eu vou fazer? eu vou fazer o replante dessa mini bacia aqui vou tirar todas essas rosetas verdes, vou replantá-las e vai ficar bonita de novo quando entrar o clima da primavera, né? porque nós estamos ainda no outono, né? nem começou o inverno e elas estão assim, ó, feias mas depois eu acredito que vão ficar todas lindas essa aqui eu vou deixar da mesma forma nessa bacia não vou mexer, vai ficar assim porque ela está saudável, né? pelo que vocês podem observar aí bom, eu vou mostrar pra vocês outras coisinhas aqui ah, eu tenho essa espécie, a Graptopétano Macdougalli a Orostachis Furusei e tem um que tem o tonzinho verde mas está num outro lugar aí depois eu mostro pra vocês são três espécies diferentes teve pessoas que já confundiram essas espécies aqui com a outra verdinha mas cada um tem sua identificação, gente peraí que eu já mostro pra vocês pra mim não esquecer então a outra espécie é essa daqui, ó essa verdinha que eu consegui salvar apenas essa roseta aqui porque eu não tenho sorte com essa planta ela começa a encher de fungos esse fungos branco aqui e morre aí eu consegui salvar essa roseta pra mostrar pra vocês, ó que cada espécie tem sua diferença essa é uma que eu esqueci o nome no momento essa daqui é outra e essa daqui é outra espécie olha, gente agora eu tô em dúvida se essa espécie aqui é igual essa aqui que solta os bracinhos, ó eu tô em dúvida se essa daqui é igual aquela ali eu acho que sim essa aqui já entrou em dormência mas essa daqui ainda tá assim, ó abertinha eu acho linda essas plantinhas que solta esses brotinhos laterais, né fica tão bonito pendente, gente olha que graça ela não me deu flor, né mas tá bom assim aí eu coloquei nesse vazinho onde eu tô lutando com essa bonitinha aqui, ó que é a Topsy Turve tô lutando com ela porque essa daqui eu confesso que eu não tive muito sucesso com o cultivo dela, não gente aí eu comprei mais uma vez essa mudinha e também a Equeveria Chaviana nossa como dá fungos como dá praga Chaviana, né mas a gente vai tentando até conseguir cultivá-la tá aqui nessa nesse vazinho aqui, ó tem algumas plantinhas que já dão já estão com sinais de outono, né com as folhinhas amareladas mas eu vou deixá-las aqui bom e aí, gente eu fiz como eu tava dizendo eu fiz, gente a minha própria caqueira de telha olha só dá um trabalho danado porque essa aqui foi de telha mesmo aquela telha vermelha eu quebrei todinha com o martelo deu um certo trabalho mas ok eu não ia comprar sendo que eu tinha essa telha quebrada eu poderia muito bem fazer a minha própria caqueira de telha e eu vou fazer forrações de vaso a partir de agora com ela pra ver se realmente é melhor do que as pedrinhas bom essa dica aqui, ó eu peguei no canal do Botânico no Apartamento né e eu vou começar a utilizar a caqueira de telha super válida a dica dele muito interessante afinal de contas ele é botânico né então ele sabe o que tá falando com certeza ele deve ter estudado bastante pra ter ótimos resultados com essa caqueira de telha e eu vou utilizar e eu quero de antemão agradecer pela dica então gente olha fiz umas comprinhas na Cobase comprei essa bonitinha aqui que é uma palmeira areca bambu paguei R$5,45 nessa palmeirinha aqui eu acho tão bonitinha e aí eu vou colocar aqui, ó nessa boneca que eu fiz olha tô pensando em plantar lá aqui acho que vai ficar bem bonitinha né gente essa boneca piscando aqui com essa palmeirinha aqui como o cabelinho dela e aproveitei e comprei cactos olha essa aqui é bonitinha não tinha gente com esses espinhos assim, ó parece até uma flor né o próprio espinho desse cacto lembra uma florzinha muito lindinho comprei esse aqui que eu acredito que seja uma mamilaria ó que bonitinho esse aqui não vai dar florzinha por enquanto olha que lindo eu já tenho gente mas eu não aguentei por dois reais esses bonitinhos aqui eu aproveitei e comprei comprei esse aqui ó também eu tenho um grande que eu já até replantei mas quando eu vi que tava soltando brotinho aqui lateral eu quis trazer esse exemplarzinho aqui pra mim e comprei esse daqui também que eu acredito que seja uma mamilaria também ó só que é diferente ó já tá com florzinhas pra abrir que bonitinho e comprei esse aqui ó também ó que gracinha e se esperta gente que é uma beleza ó muito baratinho nessa de maqui por dois reais e comprei essa bonitinha aqui ó que eu não sei se é uma ai gente eu esqueci o nome ai esqueci olha por dois reais muito bonitinho depois quando eu lembrar eu falo pra vocês ah pintei gente mais pedrinhas divertidas pra colocar nos meus vasos ó pintura livre gente com pincel mesmo e também fiz essas aqui ó essas bonitinhas com essas outras carinhas tão vendo fiz até um chinesinho ali ó bonitinho e ai eu tinha alguns vasos que eu reciclei que era de suco ai eu fiz tipo uma uma mini floreirinha né esse aqui eu vou fazer o furinho com ferro de soda pra poder pendurá-lo e esse vasinho vai ficar penduradinho assim ó vai ficar bem bonitinho e fiz também esse coloquei algumas plantas pra ver como que vai ficar olha pintei este também pintei mais esses aqui tô esperando né gente subir os pedidos aí pra eu poder tá gravando o vídeo um ou dois pedindo é sinal que o pessoal não tá tendo muito interesse quando eu notar que tem bastante pedidos bastante likes ai eu venho e gravo com certeza mas por enquanto eu tô esperando olha que linda gente olha esse gatinho essa gatinha aqui eu coloco até um lacinho essa vaquinha aqui eu fiz mas esqueci de colocar as manchinhas pretas depois eu vou levar vou refazer esse vasinho aqui e também olha isso aqui que gracinha querem ver coloquei essa calanque maravilhosa isso aqui é um ratinho olha e comprei gente fiz esse aqui também garrafinha de orgute tá vendo tudo vira vaso gente questão de criar né reciclar comprei esses vasinhos aqui ó ganhei esse cacto da minha cliente bonitinho mamudinha que ela trouxe pra mim ó isso aqui são de raposinhas olha que bonitinho que ficou gente maravilhoso né de raposinha não de preguiça a raposinha é essa aqui ó que eu comprei também e eu quero dar uma dica pra vocês quando vocês adquirirem esses vasos aqui não expõe ao sol porque acontece isso gente deixa eu mostrar pra vocês um outro ó ai derrubou até a terra ele começa a craquelar todinho quando fica exposto ao sol então eu falo pra vocês quando vocês investirem nesses vasos não pense que ele tolera o sol pleno porque ele começa a craquelar tá bom o vendedor não explica sobre isso mas eu notei que todos os meus vasos que eu expus ao sol ele craquelou todinho então gente é uma dica pra vocês não investirem e ficarem frustrados com os vasinhos todos rachados igual eu fiquei bom ai olha só como tá linda gente essa planta aqui até hoje eu não consegui identificação dela algum ser tocou bastante nela e saiu a pruína ó mas tá maravilhindo aqui olha que graça esse vaso ai eu comprei um manacá da serra outro manacá eu já tenho mas quando eu vi o preço desse aqui eu achei sensacional por 25,90 ai eu comprei né gente ai eu já coloquei naquele vaso ali que eu pintei ó eu achei que ficou super bacana corzinha né super combinou comprei mais essas plantinhas aqui de forração ó pra mim colocar num outro lugar tem outras plantinhas ali que eu preciso achar lugarzinho pra elas né e descobri o nome dessa plantinha aqui que eu gravei no vídeo anterior ó que tem essa florzinha branca delicada o nome dela é Evolvulus Pusillus que eu coloquei até uma aqui ó só que as florzinhas ainda estão fechadas essa aqui é Evolvulus Pusillus é ou gota de orvalho né ela serve muito bem como forração gente fica linda fica pendente eu vou colocar nesse vaso aqui ó de cerâmica que eu pintei esses outros aqui ó eu pintei pra colocar algumas plantinhas que eu estou notando que estão desidratadas nos vasos que eu pendurei ali ó sabe aqueles que estão pendurados eles são todos de cerâmica então eu vou tirar as plantinhas dali que eu estou notando que está muito desidratada e vou transferi-la para esses vasos de plástico aqui ó aí eu fiz essas artes neles pra ficar mais bonitinho né eu gosto dos vasos coloridos alegres e ficaram assim gente olha que bonitinho gosto muito de vasos com frases né e ficaram assim olha que lindo coloquei todas na parede tem dois ali ó o amarelinho e o rosa e é isso aí gente olha eu fiz uma uma jardineirinha de cactos quero mostrar pra vocês ó meu cacto que eu ganhei da minha amiga já está com florzinha embora o dia esteja nublado esse aqui que eu comprei ó espinhudo coloquei aqui também nossa vai dar pra ver olha esse bonitinho aqui deixa eu tirar essa folha daqui pra vocês visualizarem olha aquele ali também e olha aqui outro pé de manacá com florzinha e uma abelhinha acabou de sair que estava fazendo a polinização dessa flor gente está lindo esse manacá aqui olha está com florzinhas e tem uma penca de botões para abrir super versátil essa arvorezinha que eu super recomendo gente pra você que gosta de flores isso aqui é uma boa pedida viu e aí eu quero mostrar pra vocês também o outro manacá de cheiro continua florido olha que lindo gente olha que maravilha e o perfume é sensacional comprei essa casinha aqui ó pra decorar o vaso bem baratinho né acho que ficou bem bonitinho também e quero mostrar também gente é outro outra coisa que eu descobri aqui mexendo das minhas plantinhas ah pintei esse vaso aqui também esse marrom ó e comprei uma sapinha pra colocar na entrada lá da minha casa ó com esse dizer aqui e pintei esse vasinho aqui ó olha que lindo todos com margaridinhas eu coloquei um glitter né pra dar um brilho ó estão vendo eu acho que ficou bacaninha né e aí eu tava mexendo aqui em um dos vasos e descobri algo sensacional olha esse aqui foi um rabo de macaco que eu ganhei da minha amiga uma mudinha eu descobri que ele tá com brotaçãozinha olha gente que fofucho aqui tem algumas urostaches ó é a furosei ó como tá fechadinha parecendo uma bolinha e aqui tem o brotinho do rabo de macaco fiquei super feliz então é sinal que ele tá gostando do lugar que eu coloquei né olha o macaquinho que meu filho deu a ideia de fazer isso fazer um vasinho colocar o rabo porque ele falou que super combinava e combinou mesmo né e aí eu deixei ele aqui em cima onde bate alguns raios solares né principalmente o sol toda manhã ele tá lindão aqui gente ó muito lindo mesmo não vou nem tirá-lo daqui desculpa aí porque o celular não tá focando muito bem porque o de hoje está nublado e tá dando é tá escurecendo algumas partes ah deixa eu mostrar pra vocês gente uma plantinha que eu estou amando que é essa aqui ó formatozinho de mini árvore olha que graça gente muito fofo não sei se é prolífica olha que lindo tá em formatozinho de árvore a mesma coisa é essa calanque aqui ó chocolate sodi ó como ela tá formatozinho de árvore também olha eu acho lindo quando as plantas faz esse formato de árvore fica muito charmosa né aqui vocês já viram essa calanque aqui essa tomentosa essa bonita aqui que eu não sei identificação gente ó vai dar flor ó essa aqui é caixinha de flor ah sei sim calma aí eu consegui a identificação é a paquiveria é é paquiveria gente não vou falar outro nome que dê uma apagada paquiveria glauca bom olha que linda vai dar florzinha muito lindinha essa carne color aqui também ó vai dar florzinha por enquanto ela tá super saudável não tô vendo nenhum vestígio de pulgão graças a Deus e pra atualizar gente olha a minha colher de prata como tá linda ó ó tá bem bonita mesmo ó você comprado um galinho de nada uma exposição de orquídea ó larguei ela ali na jardineira e tá perfeita bom a minha jardineira de graptopétalo paraguaense tá cheinha olha que linda não vejo a hora disso aqui ficar pendente eu acho muito fofo quando os graptopétalo ficam pendentes e essa noite deu uma chuvinha aqui tá cheinha de gotinhas de chuva elas olha que graça ó tá vendo muito linda essa é a verdadeira rosa de pedra né gente e as minhas bonequinhas ó que eu fiz com galão de água sanitária estão bem obrigada tem algumas plantinhas ó fiz um mix de planta na verdade na cabecinha delas ó tá bem bonitinha assim né gente tá fofa agora eu quero mostrar pra vocês uns replantes que eu fiz lá na outra parte eu só vou cortar o vídeo porque senão vai demorar muito pra chegar lá na outra parte tá bom gente antes de mostrar os replantes eu quero falar pra vocês que eu descobri o nome dessa plantinha aqui o nome é Crassula espatulata viu e também eu fiz o replante dessa jardineira aqui ó coloquei essa mudinha de cacto orquídea só que provavelmente eu vou tirar essas plantinhas daqui porque eu achei a jardineira muito feia muito velha e fiz o replante desse vaso aqui também que estava todo desidratado as florzinhas aliás as plantas estavam desidratadas aí coloquei aqui e ela está aqui ó se recuperando que está lá só o pleno e tem diversas mudinhas aqui tem é tem paraguaiense tem titubans tem é um graptopétano esse aqui ó e tem um mix aqui na verdade olha como ficou lindo e eu quero mostrar pra vocês quero mostrar pra vocês essa lindeza aqui ó que é a minha palmatória ornamental olha como está linda gente coloquei algumas graptopétano aqui também todo vaso que eu possa eu coloco alguma graptopétano que eu acho que fica muito bonito olha só e nasceu essa aqui não sei se é mato não sei se é planta mas vai ficar aqui porque deu um verdinho bem elegante no vaso olha como está lindo só faltou a carinha né pra dizer que é mesmo o Mickey ou a Minnie muito lindinha essa palmatória essa aqui estava cheia de colchonilha de carapaça eu limpei replantei e olha o tanto que já cresceu aqui ó esse aqui é crescimento depois do replante viu muito lindinho replantei também essa bacia aqui ó coloquei essa outra mudinha de carne cola ó que vai dar florzinha coloquei essa verdinha aqui que eu não sei de coloquei a titubanz ó e coloquei a oscularia deltoides ó que linda que está muito fofa e essa daqui também ó que deu uma cristatada ficou bem bonita essa plantinha aqui e aí eu replantei esse vaso também que caiu ó depois que eu replantei ó ao sol pleno ela fica assim ó roxona quando fica pegando meia sombra ela começa a ficar verde e os brotos que vão nascendo vão nascendo verde assim ó essa aqui está na recuperação porque estava cheia de pragas consegui eliminar algumas está vindo novas brotações mas continua na recuperação aqui ó e essa aqui também gente eu acho que vou ter que tirar desse vaso aqui ó porque eu estou notando que não está legal não sei a identificação dela eu acho linda essa plantinha aqui mas eu estou com medo de perdê-la então antes que eu aperca eu vou fazer o remanejamento de vasos e bom aqui embaixo os replantes foram esses né tem algumas plantinhas que estão saindo da dormência achei que ia morrer mas por fim né agora que olha lá aquele AN ali ó que tem as bordas pretas ele está saindo da dormência estava horrível e aí eu deixei aqui embaixo porque esse vaso estava meio judiado e está aqui ó na recuperação também eu costumo dizer que aqui embaixo é o lugar onde elas vão se recuperar então tomara que fiquem bem logo para mim expor novamente ao sol porque aqui bate raios solares mas não o sol pleno olha eu coloquei essas minhas bonitinhas aqui essas perles Womberg olha como está lindo esse Sedum aqui gente olha o Taene que sai da dormência olha outra aqui embaixo está saindo também só que essa crássula aqui está atrapalhando vou ter que tirar daqui para dar espaço para o Aene crescer né e ficaram assim gente as minhas plantinhas que eu fiz o replante ah fiz o replante dessa aqui ó quase que eu perco e olha como valeu super a pena olha como está super grandona desenvolvida coloquei nesse vasinho misturado com o Sedum Versadentes que é esse aqui ó e ela gostou da mistura gente ó está bem pendente meu Sedum também ó está bastante pendente ó e por fim gente o vídeo de hoje foi só mas antes deixa eu mostrar para vocês outra espécie de vôvulos vocês vão gostar de saber o nome científico gente essa aqui é a Evolvulus Omeratus que o pessoal costuma chamar de azulzinha né só que o nome científico é Evolvulus Omeratus é da mesma família lá daquela branquinha gota de orvalho né Evolvulus é outro tipo de Evolvulus olha e aí eu queria só mostrar para vocês a minha jardineirinha de Evolvulus para você que gosta muito de flores eu super recomendo ter essa plantinha aqui ela é muito versátil ela floresce sempre e para finalizar olha meu vaso de Tradescante acilamontana está ficando pendente como eu queria ó bem peludinha está aqui nessa cuia ó está vendo como está bem pendente toma alguns raios solares da manhã essa planta aqui não tolera sol pleno ela começa a secar todinha fica assim ó eu tirei de um outro lugar justamente por conta disso ela não suporta o sol pleno gente ela gosta apenas dos raios filtrados essa plantinha aqui ó e aí gente o vídeo de hoje foi só espero que vocês tenham gostado e quem gostou por favor não se esqueça de deixar o seu like é muito importante para o canal tá ok gente e quanto aos vasinhos para mim fazer o passo a passo eu estou aguardando um pouco mais pra que eu possa ver e mostrar pra vocês o passo a passo tá ok então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau